Então, primeiramente, boa tarde, meu povo. Hoje a gente está indo para a última aula do módulo 6. Na semana passada deveria ter sido a aula de hoje. No entanto, como eu estava comentando com as meninas que chegaram mais cedo, a gente teve um probleminha que o coordenador esqueceu de enviar o link. Normal, coisas acontecem. E aí a gente não teve aula na semana passada. Então hoje a gente vai ter a última aula sobre gênero de fato, que a gente vai falar sobre diário, relato, biografia, carta e tipos de carta, que é a aula 47 e 48. Eu não enviei hoje a lista, a lista não, o material, a ficha com o assunto, porque eu já tinha enviado ela na semana passada, né? Porque é a aula que deveria ter sido na semana passada. E aí, como a gente já viu, a gente falou lá na primeira aula do módulo sobre o romance, a novela, o conto. Depois a gente falou sobre a crônica, os contos de fadas, fábula, lenda. Hoje, que no caso, é a aula da semana passada, né? Vamos falar de diário, relato, biografia, cartas e tipo de cartas. E aí hoje deveria ser a revisão do módulo. A revisão de todos esses gêneros. Mas aí, por causa do probleminha da semana passada, a gente vai fazer a aula da semana passada hoje. E como revisão para vocês, vocês têm todas as aulas gravadas. Então, vocês podem assistir, vocês podem consultar o material. E, por acaso, se der algum problema e me solicitarem, aí eu pego e gravo um vídeo mais curtinho, fazendo uma revisão mais completa, digamos assim, de tudo. Mas todas as aulas foram gravadas e estão disponíveis para vocês. Se não tiverem o link, se não tiverem tido acesso ainda, é só pedir a Vitor, que é o coordenador, que ele está com tudo. Eu sempre envio tudo para ele. Então, vamos começar, né? O primeiro de janeiro de hoje é o diário. E aí eu trouxe aqui dois diários muito... Desculpa. Muito famosos hoje na nossa atualidade. Um estrangeiro e um nacional, né? E aí, duas perguntas para a gente começar a pensar. O que seria o diário? O diário seria uma escrita para si mesmo? O diário seria uma escrita para o outro? O que seria esse suporte, esse gênero? O diário de Anne Frank, extremamente conhecido, acho que por quase todo mundo. Quem não leu, mas já ouviu falar, provavelmente. E o quarto de despejo, o diário de uma favelada, da Carolina Maria de Jesus. Que, se alguém não leu, eu recomendo que leiam. E eu enviei também, tanto para o e-mail de vocês, quanto lá no Classroom de Linguagens, o PDF desses dois diários. Tanto do quarto de despejo, da Carolina Maria de Jesus, e o diário da Diane Frank. Enviei o diário de Diane Frank também, uma versão em quadrinhos, que é uma adaptação que o diário sofreu, e que faz muito sucesso também. E aí, até uma leitura mais rápida, digamos assim. Passou agora uma moto aqui, normal, como eu disse a vocês, é uma avenida. Enfim, seguimos. E aí, falando um pouco da história desse gênero do diário, ele é um fenômeno cultural de origem remota, de natureza pública e comunitária. E aí, a gente fica pensando que, no nosso imaginário social hoje, esse diário é essa coisa mais íntima. Nossa, geralmente, uma escrita mais pessoal. Mas ele surge como essa escrita pública e comunitária de todos. Como são as tolas de argilas encontradas recentemente lá na Suméria, datadas de aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo. Então, buscando ser a origem e o desenvolvimento deste gênero, o diário é um dispositivo de produção de cultura, tanto no Oriente, mais especificamente no Japão, quanto no nosso Ocidente. Ou seja, a gente encontra esse gênero nos dois lados do mundo. E ele vai se consolidando como público ou privado, comunitário ou individual, dependendo do tipo de função, podendo ser pública, né? Que ele vai representar na ou para a comunidade, ou privada, para o indivíduo, engajado nas redes sociais. E aí, essas redes sociais aqui, é tanto o sentido de redes sociais no meio digital, na internet, quanto redes sociais no sentido de comunicação entre pessoas mesmo, né? De pensarmos essa rede como uma teia, digamos assim, entrelaçada, que liga várias pessoas. E não só pessoas, né? Tudo o que é social, porque ser humano já é ser um sujeito social. Então, falar de si também é social. Então, a característica privada, que é a que a gente compreende hoje, digamos assim, desse diário, é muito própria dos últimos 100 anos. E aqui, essa citação que eu trago, é do livro publicado em 2003. Então, isso já está em 2020. Então, tem o quê? 117 anos? Enfim, eu não sou bom de conta. Façam aí. Então, ele vai surgir pela primeira vez, no século X, lá no Japão, com os chamados philobooks, que pode ser interpretado por alguns como livro de cabeceira das mulheres da corte de reino. Então, esses philobooks, eram esses livros de cabeceira, eram livros que as mulheres, cadernos, na verdade, né? Que as mulheres escreviam ali o cotidiano da corte de uma forma mais pessoal, né? Falando delas mesmas. Mas aí, falando da corte, a gente já tem aí uma questão mais nobre, né? Não tão, digamos assim, popular, como é hoje, o diário. E era como esse livro de cabeceira, que ficava próximo à cama e um determinado objeto, e as mulheres lá, todos os dias, escreviam. Então, ele vai ter diferentes suportes e discursos, esse diário. No jornalismo, ele vai ser um periódico, ou um jornal, que se publica todos os dias. a gente vai começar a perceber que uma característica muito marcante do diário é essa continuidade, ou seja, todos os dias, uma escrita. No comércio, vai ser um livro comercial de uso obrigatório, em que vão se registrar, dia a dia, todas as operações ativas e passivas de comerciante, em que se lança, nos períodos próprios, o resultado do balanço. Em navegações marítimas, aéreas e outras, livros que se registram no dia a dia, a rota de uma embarcação, aeronave, etc., as distâncias percorridas, as ocorrências da viagem, e recebe o nome de diário de bordo. No discurso médico hospitalar, uma relação pormenorizada e diária, geralmente registrada em fichas de marcha de uma doença e seu tratamento. Ou seja, a gente percebe que esse gênero, ele vai circular em diversos ambientes, né? E aí, eu coloquei lá embaixo uma observação que esses exemplos, no jornalismo, no comércio, nas navegações, no discurso médico, eles são técnicos, descritivos e objetivos. Diferentemente do nosso diário mais conhecido hoje, digamos assim, que ele vai ser mais subjetivo. E aí, continuando, falando um pouco mais sobre diferentes suportes e discursos, na literatura, nós vamos ter uma obra em que o autor relata cronologicamente fatos ou acontecimentos do dia a dia, conseguindo opiniões e impressões, registra confissões e ou meditações, e etc., havendo uma grande diversidade discursiva de relato, narrativa, expositiva, argumentativa. Ou seja, nessa escrita mais literária, nós vamos ter a fusão de outros gêneros, de outras tipologias textuais, de outras coisas aí que compõem esse suporte que se torna um diário depois, né? Esses diários se tornam de caráter público, porque depois de escritos, eles são frequentemente publicados, muitas vezes após muito tempo, e tornam-se produtos de consumo de massa, que é, por exemplo, o que aconteceu com o diário da Anne Frank e o da própria Carolina Maria de Jesus. Os demais, que continuam na intimidade de seus autores, mantêm o caráter de gênero discursivo, não literário, considerado apenas como diários e não como literatura. E aí é um ponto importante, porque só é literatura quando nós temos um leitor, né? Quando a gente tem esse receptor daquela obra que vai dar sentido àquele texto. Então, quando esse diário permanece naquele íntimo, ele vai ficar apenas no âmbito discursivo. Então, trata-se de uma prática discursiva escrita muito comum, principalmente entre as mulheres, a partir do romantismo. Como a gente sabe, o romantismo vai abrir as portas para essa subjetividade, para essa fala do eu, né? O eu entra em cena e as mulheres que vão consumir muita literatura nesse período, que escrevem também muita literatura, mesmo que não sejam tão conhecidas hoje, nós temos, por exemplo, no romantismo brasileiro, a Nisa Floresta. Então, vai ser uma prática, a questão do diário, muito comum a partir do romantismo. E que é o registro do cotidiano quase que a cada dia. geralmente, são sempre todos os dias que se relata algo ali. Então, são escritos pessoais, privados, resultados da autoexpressão, impressões, desabafos, fatos, relatos e etc. Os diários vão revelar essa fusão entre o locutor e o autor e destinatário e leitor, já que muitas vezes o diário é o próprio interlocutor do diarista, confundindo-se os interlocutores. Ou seja, como é essa escrita pessoal essa escrita subjetiva é muitas vezes uma escrita para si mesmo. Então, o autor ele vai ser ao mesmo tempo o leitor. Porque ele está falando de si ali, ele está falando da sua rotina e muitas vezes, como a gente viu, esse diário ele não chega a outros âmbitos, ao público, digamos assim, pensando aqui na literatura. Então, é essa escrita para si mesmo. É um autor que ao mesmo tempo é leitor. Então, por essa propreensão intimista e privacidade, parece que o diário tem no próprio narrador que o enuncia o seu destinatário preferencial. Ou seja, ele está escrevendo para si mesmo, respondendo aquela pergunta que a gente fez lá no início, né? É uma escrita para si mesmo? Então, aí fica. antes de a gente passar para outras questões do diário, eu queria mostrar para vocês um trecho do diário da Maria Carolina de Jesus. Só um minuto, deixa eu só pegar a nossa. Então, eu não sei se vocês conseguem observar aí, mas está em tela cheia para vocês. esse é o diário da Maria Carolina de Jesus, como eu comentei com vocês, que está disponibilizado para vocês. Obviamente, não é a melhor versão, porque é uma versão em PDF, aqui não é o PDF da versão da Companhia das Letras, da edição da Companhia das Letras, que é belíssima. É chamada uma edição popular, que é mais barata, pela folha, pelo material, enfim, tantas outras coisas. E aí, essa edição, ela é encontrada facilmente em PDF. E eu disponibilizei para vocês. E aí, eu queria que a gente percebesse algumas marcas. Por exemplo, as datas, 22 de julho, 23 de julho, 24 de julho, como a gente falou, é uma escrita que vai falar desse cotidiano, que vai falar do dia a dia. Ou seja, então, tem que estar de alguma forma demarcada esse momento de que está se falando, né? E aí, a gente vai ler só esse 22 de julho aí, só para vocês sentirem um pouco da temática dessa obra, né? Da Carolina Maria de Jesus. 22 de julho. Eu fui trabalhar e avisei os vizinhos. Se o Alexandre aborrecer, avise. Saí pensando na minha vida em falso. Já faz duas semanas que eu não lavo roupa por falta de sabão. As camas estão sujas, que até dá nojo. Não fiquei revoltada com a observação do homem desconhecido referindo-se à minha sujeira. creio que devo andar com um carta nas costas. Se estou suja é porque não tenho sabão. Cheguei no frigorífico, os meninos entraram e cada um ganhou uma salsicha. Quando eu estava catando papel, surgiu o espanhol que faz a limpeza e começou a gritar comigo. Hoje eu estou nervosa e não admito que um estrangeiro grite comigo. Tem uma espanhola que vai no frigorífico catar carne no lixo e quando vê o espanhol diz este não é de minha terra. Isto é português. E tem uma portuguesa que diz esta besta não é de Portugal e eu, para arrematar, digo graças a Deus ele não é brasileiro. Enfim, como vocês, como eu falei lá no início, o subtítulo é o diário de uma favelada. Ou seja, a gente vai ter aí esse dia a dia na favela de uma pessoa que não tem condições ou mulher negra a todo o preconceito que ela sofre a dificuldade de se viver no nosso país. Enfim, e aí é um diário que eu particularmente recomendo para que todos leiam que é aquele tipo de texto necessário, sabe? Enfim, gostaria de mostrar isso aí para vocês e agora o da Anne Frank. O da Anne Frank a gente não vai ler nenhum trecho é só para a gente ver um pouquinho também dessas características. Ó, se a gente ver aí no final da página tem sexta-feira 20 de novembro de 1942. Aí tem querida Kitty e no final sua Anne. A Kitty é um personagem imaginário, uma amiga imaginária que a Anne inventa, conversa com ela, né? Ela escreve, a Anne escreve para ela como forma de narrar todo o seu sofrimento nos campos de concentração, campos de concentração lá da Alemanha, enfim, do período nazista. E aí também é outro diário muito interessante. E eu coloquei para vocês também uma versão que eu não deixei aberta, então, não vou mostrar, deixei aberta, enfim, do quadrinho desse diário, que é muito legal também e é bem didático. Facileiro. Então, em relação ao tempo, por exemplo, o diário se diferencia pelo fato de não cultivar a forma narrativa sobre retrospectiva, ou seja, ficar relembrando fatos que já aconteceram, né? Ou seja, trazer à tona aquilo que já foi. como fazem a biografia, por exemplo, a autobiografia e a memória. Ele se atém ao momento presente e registra fatos e eventos do dia a dia de maneira intermitente, ou seja, não se interrompe. Então, eles podem ser encontrados também e aí, nomenclaturas, né, que a gente pode encontrar como diário digital, diário eletrônico, diário íntimo, diário pessoal e diário, que pode ser sinônimo de cyberdiário, diário digital e diário eletrônico. Também pode ser um jornal diário, que possui versão em papel e versão eletrônica e pode ser lido na internet. Nesse caso, seria um suporte onde circulam vários tipos de gênero, né? É interessante também que lá no início dos blogs, digamos assim, teve muito essa questão do diário digital, né? Onde as pessoas pegavam e colocavam nisso as angústias, seu dia a dia. enfim, nos blogs. Hoje, pelo menos, eu não acho que essa prática seja tão efetiva assim mais. Mas ainda existe, sim, muitos blogs, se vocês colocarem e diário na internet, vocês vão achar vários blogs de várias pessoas que fazem esse tipo de escrita, né, no próprio meio digital. E aí, a gente pode transpor o diário para várias vertentes. Por exemplo, na minha prática, enquanto docente, enquanto professor, a gente faz muito, trabalha muito com diário de leitura, que é onde os alunos vão pegar, vão escrever lá suas experiências com o texto literário. Enfim, várias possibilidades, digamos assim, esse gênero nos apresenta. E aí, vamos passar para o segundo agora, que é o relato. O relato, ele é muito simples. Não é à toa que a gente não vai passar acho que nem cinco minutos nele, porque ele é um gênero fácil mesmo de ser compreendido. Então, ele vai falar narração não ficcional, escrita ou oral, sobre um acontecimento ou fato acontecido, feita geralmente usando-se o pretérito perfeito ou o presente histórico. O pretérito perfeito que vai indicar um passado concluído e o presente histórico usado para se referir no presente a um acontecimento passado. Ou seja, vai ser aquele estilo de narrativa que vai contar o que aconteceu quando alguém chega, por exemplo, e conta o dia, o dia dela para você. Isso aí é um relato. A gente está fazendo ali oralmente. Isso também pode ser escrito ou pode narrar, por exemplo, pode relatar uma história que aconteceu, determinado evento na família, determinada situação que aconteceu na escola, enfim, na universidade. E aí vai variar muito. E aí a gente tem um outro tipo de relato que é o relato de caso, que aí ele sim é um pouco mais complexo. Esse relato de caso é um documento que se expõe os resultados, as conclusões às quais chegaram os membros de uma comissão ou uma pessoa, né, encarregada de efetuar uma pesquisa ou de estudar um problema particular ou um projeto qualquer. Isso a gente tem muito, por exemplo, na universidade. E aí a gente vai ter aí que tem professores também que passam, né, educação básica, no ensino médio, depende muito, que esse relato ele vai se equivaler a um relatório, né, ou seja, a escrita de todo o processo que já aconteceu, como a gente viu, né. Então, nessa estrutura de relato de caso, nós temos uma introdução, onde vão ser apresentados justificativas, diretrizes, delimitações, explicações necessárias, o corpo ou o texto principal, né, onde vai ter a descrição detalhada do objeto relatório, análise, resultados e conclusões ou recomendações finais. Vão ser resultados práticos, sugestões de atividades ou medidas a serem tomadas a partir do que foi apresentado e analisado antes. A composição do texto final vai variar de acordo com o tipo de relatório, podendo ser administrativo, policial, de viagem, de estágio, de visita, de projeto, de investigação. Todo estagiário, por exemplo, no meu curso, a gente tem que fazer um relatório lá de toda a nossa prática, do próprio professor que está lá na sala de aula, enfim, e tudo aí é esse relato que vai se equivaler ao relatório na forma escrita, digamos assim. E aí, o relato ainda, como um termo jurídico, vai ser a parte da decisão judicial em que se expõe os fatos e questões debatidos no processo ou o relato elaborado por autoridade policial após o fim do inquérito policial, que contém as investigações feitas para a averiguação dos indícios de autoria e da existência do fato criminoso, que servirão posteriormente de base ao oferecimento da ação penal. Também, como termo jurídico, se refere à primeira parte da sentença onde o juiz expõe os principais fatos que ocorreram no decorrer do processo. Após o relatório, vem a fundamentação e depois a conclusão da sentença com a decisão do juiz. Então, aí, a gente percebe que tanto o diário quanto o relato, que se equivale ao relatório, enfim, vão ser gêneros que, a partir de determinado discurso, eles vão ter pequenas modificações, mas eles vão ser esses gêneros que se movimentam em vários discursos, em várias áreas. E agora, a gente passa para o nosso terceiro gênero, que é a biografia. E aí, há uma confusão muito grande entre biografia e escrita, e diário, né? Porque, nem tanto da biografia, de fato, mas da autobiografia com o diário. Mas aí, nós temos algumas pequenas diferenças que são bem significativas para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Mas antes de chegar na autobiografia, vamos começar pelo gênero, de fato, que é a biografia, que depois vai ter o seu subgênero, a autobiografia. Quando a gente fala de biografia, aí a gente pode pensar, é a escrita de um outro sobre um eu, ou seja, vou dar o exemplo aqui de vocês, seria a escrita de Conceição sobre a minha pessoa, a minha vida, de Isaac, no caso? Ou seria a escrita da minha história enquanto um eu? Ou seja, eu escrevendo tudo o que eu vivi, né? E aí fica aí duas questões. E aí eu trouxe para vocês duas biografias, que ao mesmo tempo o segundo, o de Graciliano Ramos. Não é exatamente a biografia, mas eu vou explicar. A infância de Graciliano Ramos, eu também disponibilizei para vocês o PDF. Então, para quem tiver interesse de ler, já está lá disponível. Falando primeiro do Anjo Pornográfico, de Rui Castro. O Anjo Pornográfico é uma biografia de um escritor brasileiro muito interessante, que tem uma produção dramática, teatral, incrível, né? E que merece ser lida se alguém não o conhece, que é o Nelson Rodrigues. Então, aí a gente vai ter a escrita de um outro, que é o Rui Castro, o autor dessa biografia, falando sobre um eu, que é o Nelson Rodrigues. Vocês podem ver, tem o Anjo Pornográfico, que é o título da biografia, e embaixo, a vida de Nelson Rodrigues. Então, nós temos o Rui Castro escrevendo sobre a vida do Nelson Rodrigues. O título Anjo Pornográfico vem por causa de uma, digamos, fama que esse autor, o Nelson Rodrigues, ele recebe a partir das suas obras, principalmente do seu teatro. Tem uma peça dele incrível, chamada Perdoa-me por me traíres, que tem até uma encenação no YouTube disponível, então, quem tiver interesse, assistam, é bem interessante. E é polêmica, tá? Logo, falando. E aí, a gente tem Infância de Graciliano Ramos. Infância de Graciliano Ramos não é exatamente uma biografia. Ele é um romance, é uma biografia romanceada. Ou seja, nós temos essa escrita puxando aí para a autobiografia, né? Porque é o próprio Graciliano Ramos, que vai falar da sua vida, mas também tendendo para o ficcional, visto que literatura, realidade, ficção, vida e criação se misturam nessa obra. Então, nós temos uma autobiografia romanceada, né? Que se tornou esse romance, que também é muito famoso do Graciliano Ramos, chamado Infância. Mas que nele a gente conhece também a vida do autor. Aí, falando um pouco da etimologia dessa palavra biografia, nós vamos ter bio, né? Que é indicativo da ideia de vida, com origem lá no grego bios, e grafia, que vem de grafos, né? Elemento de composição culta que traduz a ideia de escrever, descrever, com origem no grego grafo, escrever. Então, nós teríamos aí, né? Digamos assim, uma tradução, uma escrita da vida, né? Ou a vida escrita. Então, ela começa, primeiramente, a biografia como uma narração, como uma narração oral, mas a gente também encontra como escrita, ou também, nós já temos outros tipos, que é a visual. Então, essa narração, podendo ser oral, escrita ou visual, dos fatos particulares, das várias fases da vida de uma pessoa ou um personagem, gênero literário ou não, em livro, filme, texto, teatral, disco óptico, etc. Quanta forma pode ser elaborada em ordem cronológica ou em forma narrativa? Né? Geralmente, é mais cronológica, mas também temos muitas em forma narrativa. E aí, por exemplo, falando da visual, essa narração visual, que eu acho que pode ser algo que seja novo, digamos assim, é basicamente mesmo fotos da vida do determinado sujeito de quem aquele autor está tentando falar ou apresentar para outras pessoas da história da vida daquela pessoa. Então, gênero de biografia vai ser um ramo que se dedica à descrição ou narração da vida de alguém que se notabilizou de alguma forma. Ou seja, nós não vamos ter, digamos assim, uma biografia de um qualquer um, entre muitas aspas. essa pessoa deve ter tido alguma notariedade pública, social, política, e aí, de diversas maneiras podem acontecer, para que determinado pesquisador, geralmente, se detém na vida daquele sujeito, pesquisa, né? E aí escreve uma biografia dessa pessoa. Não é à toa que nós temos biografias, por exemplo, de Freud, que foi uma pessoa que marcou. Aí, falando de escrita, por exemplo, a gente tem de escrita, não, desculpa, de autores. A do Nelson Rodrigues, né? Muitas pesquisas acadêmicas, principalmente dissertações e teses, a gente tem os pesquisadores, eles escrevem não uma biografia de fato, né? Mas eles, geralmente, trazem uma mini biografia da vida do autor que ele está pesquisando ou da pessoa de quem ele está ali falando, geralmente. Vi aí que Conceição colocou, né? A biografia da Anitta pelo Léo Dias, que é uma biografia bem controversa, né? Que aí a gente também não está aqui para julgar relevância de nada. Mas, enfim, nós temos esse tipo de biografia também, mas, como foi dito, né? A pessoa tem que se notabilizar de alguma forma, ela tem que ser uma pessoa relevante para que alguém escreva sobre ela. Então, se o Léo Dias se deter para escrever da Anitta, é porque, de alguma forma, ela chama a atenção dele, né? Enfim, em sentido restrito, uma biografia vai reportar-se a toda extensão da vida do biografado, pretendendo não somente recontar os eventos que a compõem, mas também recriar a imagem dele como é, como era, ou como foi, né? Ai, gente, como eu falei, né? E aí, por exemplo, a biografia da Anitta escrita pelo Léo Dias, inclusive, está em promoção na Amazon, está por 10 reais esses dias. ela pega e vai, e ele tenta, de alguma forma, recontar a vida da Anitta até determinado ponto, né? Porque se ela não morreu, ela não morreu, é mais complicado você fazer uma biografia completa da determinada pessoa, né? A gente encontra muito também essas biografias e aí que também não são tão confiáveis lá no Wikipedia, né? Porque ali qualquer um pode acessar e escrever. Enfim. Mas aí, pretende-se, né, de alguma forma, recontar a vida dessa pessoa, a imagem dessa pessoa. E aí, é que está o grande perigo, digamos assim. Porque nós temos um outro falando sobre um eu, né? E aí, muitas vezes, esse outro, ele pode modificar determinadas situações e aí vai muito também da interpretação daquele outro, daquele autor sobre os fatos da vida daquele sujeito, de quem ele está escrevendo. Enfim. Vai variar. Na biografia, nós vamos ter incluso necessariamente o nome do biografado, obviamente, né? A data do seu nascimento, se o biografado já faleceu, inclui-se também a data do falecimento dele. A sua naturalidade, a filiação, profissões de desempenhado durante a vida, circunstâncias em que escreveu suas obras e aqui, né? Quando a gente está falando de escritores, de pesquisadores, enfim, que aí é quem deixa e de alguma forma escrita determinado material. E uma pressão... Oi. Espera aí, que como você já falou, deixa eu só olhar aqui. mas o escritor precisa de autorização para escrever e publicar, né? Sim e não. Por quê? Por exemplo, se a gente for ver a Wikipedia, a gente tem ali muitas biografias que são não autorizadas, né? Nós temos biografias não autorizadas. Mas uma biografia de relevância, né? Que é assim, digamos, que a gente possa confiar para a gente ler da vida daquela pessoa, que aí vai derivar provavelmente de uma verdadeira pesquisa, de alguém que vai se debruçar sobre a vida daquele determinado sujeito, sim, ela precisa ser autorizada. E aí, se a pessoa já morreu, geralmente são os familiares, as esposas, filhos ou maridos, enfim, daquela determinada pessoa que autorizam ou não, né, a escrita da vida daquele sujeito. E aí, essa questão da autorização é importante justamente porque o biógrafo, ele vai precisar recolher material, né? Ele vai precisar de determinado, de determinado material mesmo da vida daquele sujeito para que ele possa escrever, porque não tem como você ir adivinhando tudo que aquela pessoa passou, né? Então, geralmente, as autorizadas vão trazer isso, né? E vão trazer elementos, por exemplo, relatos de esposas, de filhos, de parentes, de maridos, enfim, falando também sobre a vida daquela pessoa e aí, por isso, sim, precede a autorização. No entanto, como eu disse, a gente tem biografias não autorizadas. A própria biografia do Léo Dias, do Léo Dias não, da Anitta, escrita pelo Léo Dias, ela é uma biografia não autorizada, entre muitas aspas, né? Porque a gente sabe ali que muita coisa foi a Anitta que disse. Enfim, mas, ela não é autorizada, certo? Ela é uma biografia publicada não autorizada que ali a gente nem sabe quem está tentando enganar quem. Mas é isso. Voltando para o foco. Deu para entender? Se não deu para entender, fala que eu tenho que explicar novamente de uma forma, digamos, mais clara. Deu, tá certo? Mas sim, uma biografia confiável, ela precisa de autorização justamente para que o biógrafo tenha acesso a todo o material. Então, continuando, o biógrafo faz uso praticamente de todo tipo de materiais que tem ao seu dispor para realizar a biografia de alguém. As próprias obras de biografado, e aqui a gente está falando de escritores, autores, pesquisadores, enfim, gente que deixou algum material escrito. Especialmente cartas e diárias, e aí, quando a gente está falando de um sujeito que não é um escritor, não é um pesquisador, não tem um material escrito, mas tem uma notoriedade de alguma forma no nosso meio, seja pela televisão, seja por um esporte que ficou famoso, que praticou, ganhou prêmios, enfim, procura-se, né, cartas, diárias, procura-se todo o material que aquela pessoa pode ter manipulado de alguma forma ou que outras pessoas têm sobre ela, né. Então, documentos oficiais, memórias de contemporâneos, ou seja, daqueles que ainda estão vivos sobre aquela pessoa, recordações de testemunhas, conhecimento pessoal, outros livros sobre o biografado, fotografias e pinturas, né. então, tudo isso e muito mais coisas também, compõem todo o material de pesquisa do biógrafo. E é um trabalho extenso que pede dedicação mesmo, né, para uma boa biografia, que a pessoa se debruce sobre a vida de um outro alguém. Então, nós vamos ter diversas formas de biografia. E aí, todos os B's que estão aí, eles estão abreviados, tá, são, é, todo B, B ponto, é biografia, alguma coisa. No material, se eu não me engano, também está assim, está abreviado. Então, nós vamos ter a biografia informativa, que vai ser mais objetiva, em que o biógrafo se baseia na seleção de fatos e materiais por excelência, esquecendo todas as formas de interpretação subjetiva, ou seja, né, é, como é que eu posso dizer? É o cru, né, é o que está ali mesmo, é o que está sendo dito, o que as pessoas falam é aquilo que ele vai, escreve, né, ele não vai tentar de alguma forma interpretar aquilo que está sendo dito para depois transcrever, né, vai ser uma forma mais crua. Nós vamos ter a informativa, que aí vai incluir a biografia política, enaltecendo a causa de um candidato político. E aí, você sabe que nós temos muitas, né, biografias políticas. biografia histórica, que são consideradas formas básicas do gênero, né, que aí, biografia, vai falar de uma vida que já passou, ou seja, história, né, histórica. Enfim, biografia crítica, que vai se propor a avaliar as obras, descortinar a vida do biografado, através de médias interpretações das obras, ou debruçando-se diretamente sobre os seus escritos. e aí, a gente tem um pouco mais de subjetividade, né, até porque vai ter uma crítica posta ali. Biografia estandar, que já encerra em si uma visão da biografia enquanto gênero literário, e pratica o enquanto arte, né, que é bem interessante. A biografia interpretativa, que vai ser bastante subjetiva, e por vezes quase de ficção, né, E a dicotomia de biografia de ficção, que vai ser uma forma híbrida, em que se conjugam as características do romance e lives de autenticidade, à medida que a novelística romanesca se aperfeiçoa. A biografia aprofunda correlativamente seu interesse pelo estudo psicológico, até assistirmos, através da reconstituição histórica, o gênero híbrido, que é a biografia romanceada, que é aquilo que a gente falou lá do Graciliano Ramos, né, onde vai se misturar os gêneros aí. E aí nós temos uma autobiografia, que é a narração sobre a vida de um indivíduo escrita pelo próprio, sobre forma documental, ou seja, uma prosa em que a pessoa real faz de sua própria existência, acentuando a vida individual, em particular, sobre a história de sua personalidade. A autobiografia se distingue do romance pelo fato do autor pretender contar fatos e não ficções, e quando a gente tem uma autobiografia romanceada ou uma biografia romanceada, a gente vai ter essa mistura dos fatos e das ficções, né, então a coincidência também entre autor e narrador e do autor com o personagem principal. Se lá no diário a gente tem autor-leitor, aqui a gente tem autor-narrador daquele texto, e autor-personagem principal, porque a gente está falando da sua própria vida. Então, assim como no diário, há uma identidade entre autor-narrador e personagem na autobiografia, havendo uma fusão entre autor e narrador. O sujeito em enunciação é o mesmo sujeito do enunciado. Contudo, outros elementos que caracterizam o diário discursivamente acabam por diferenciá-lo da autobiografia. Gente, não sei se eu queria. E esses elementos são basicamente aquele da questão da forma que é escrita, porque o diário, lembra que a gente falou que vai ser aquela coisa todos os dias escrevendo os fatos, o seu dia-a-dia, o cotidiano, enquanto a biografia, a autobiografia, ela vai retomar fatos, situações, a história mesmo da vida que já aconteceu. Não é uma escrita do imediato, é uma escrita daquilo que já foi. Então, isso é basicamente o que separa o diário da biografia e da autobiografia. E aí, nós vamos para o nosso gênero carta. E carta é uma coisa complicada hoje em dia, porque há um imaginário social que elas nem existem mais, né? assim. No entanto, o Correio saiu para provar que a gente tem muita carta, né? E a carta também, assim como a biografia, que vai ter vários subgêneros, vários tipos de biografia, nós vamos ter vários tipos de cartas, tipo, muitos mesmo. Então, vamos entender um pouquinho da carta tradicional, né? Então, tradicionalmente, pessoas, instituições, repartições, mantêm correspondência por meio de cartas, que geralmente são enviadas via o correio, portanto, fechadas no envelope, endereçadas e seladas. Hoje mesmo, eu recebi uma carta do banco falando lá de umas novas coisas lá para me assinar conta, enfim. Aí eu disse, não, obrigado. Mas, né, é essa comunicação da instituição comigo, pessoa física, digamos assim. Então, trata-se de uma mensagem manuscrita ou impressa dirigida a uma pessoa ou uma organização para comunicar algo. Ai, concessão demais. Conforme o espaço onde circula a correspondência, há vários tipos de cartas que possuem uma estrutura semelhante. Então, elementos básicos indispensáveis de uma carta. É o local, a data, uma saudação, corpo, despedida e assinatura. Então, a gente tem lá, vou dar um exemplo aqui, João Pessoa, hoje é o que? 23, né? Eu não sei que data hoje não, mas acho que é 23. Então, João Pessoa, 23 de setembro de 2020, e aí uma saudação, prezado fulano, estimadíssimo cicrano, enfim. O corpo, que é o texto, né, o que você está lá querendo comunicar àquela determinada pessoa, uma despedida, ou seja, atenciosamente, até logo, até breve, espero vê-lo, em breve, enfim, algo do tipo, e uma assinatura, que é o seu nome, lá. Alguns elementos específicos, e aí vai depender muito do contexto que essa carta está circulando, né, vai ser um cabeçalho, um timbre, a numeração, endereço, além dos anteriores, lá do local, da data de saudação, corpo, despedida, assinatura, na correspondência comercial ou oficial, ofício, né, e aí são coisas mais, digamos assim, estruturadas e regradas. Eu passei duas vezes. Então, quanto à interlocução, a carta vai ser mais ou menos formal, dependendo de correspondência, comercial ou familiar. e aí familiar não significa que seja para a família, ou seja, eu escrevendo para a minha mãe, porque é a minha família, não. Familiar no sentido de ser mais informal, ser mais pessoal, né, e comercial no sentido de ser mais formal, de ter uma estrutura mais específica, enfim, como a gente viu. Então, a carta familiar, cujo conteúdo gira em torno de temas pessoais, geralmente é escrita em estilo simples, no registro coloquial mesmo, pois a interlocução se dá entre as pessoas que se conhecem ou são parentes próximos, aquela carta para um amigo, a carta para o namorado, para a namorada, a carta para o parente, enfim, essas coisas. Na comercial, já ao contrário, como a interlocução geralmente se dá entre organizações, a carta comercial constitui um documento, né, ou seja, já aí tem um peso, formal, escrito, cujo conteúdo gira em torno do mundo dos negócios, compre e venda de alguma coisa, promoção, cobrança, etc. O estilo do discurso se faz, então, num registro linguístico mais formal, a partir do próprio vocativo e das formas de tratamento no corpo da carta. Ou seja, né, aí vai ter um pronome de tratamento para determinado sujeito para quem aquela carta se endereça. E aí, tipos de carta. Eu coloquei, tipo, muitos tipos de cartas na pochila de vocês. E aí vai ter alguns, dependendo do discurso, que a gente não vai, que eu não vou falar, tipo, o que é basicamente, mas está tudo no material e vocês podem ler. Vou citar apenas os nomes. Então, começando as mais comuns, digamos assim, nós temos a de leitor, que eu adoro particularmente, que é geralmente de opinião argumentativa, que circula em jornais, em revistas, já que o leitor a envia para manifestar seu ponto de vista sobre matérias que leu. E aí, a gente pode ir fazendo toda uma transposição dessa carta, como a gente sabe, hoje, para o nosso e-mail, e aí, para as críticas que a gente faz lá no site, na revista. Enfim, não sei se vocês têm esses costumes, mas tem pessoas que fazem isso. Fiquem sabendo. Sobre um livro, sobre uma matéria, enfim. Aí nós temos a de crédito, que vai ser um documento de autorização, pelo qual o negociante, banqueiro, comerciante, abre crédito dentro de certo prazo para com o outro a favor do portador. Isso aí é basicamente, essa carta de crédito é basicamente, de uma forma assim, bem, digamos, chula mesmo, é basicamente o cartão de crédito da gente, sabe? É tipo isso. A de alforria, que aí é a patente, a escritura, pela qual o senhor dava liberdade ao, escravo, e aí está escravo, mas aprendam isso para o resto da vida de vocês, porque isso aí, lógico, foi um material que eu preparei, eu tinha que seguir basicamente o autor. Mas não são escravos, são escravizados. Então, é a patente, a escritura pela qual o senhor dava liberdade ao escravizado. E aí, uma explicação, né? Por que escravo, por que escravizado e não escravo? Porque escravo dá a entender que a pessoa já nasceu naquela, naquele contexto, naquela situação ali, né? E escravizado não. Dá a entender o correto, que é que a pessoa foi colocada, aquela condição foi imposta àquela pessoa, que é esse o correto. Então, lembrem-se, isso para o resto da vida de vocês, inclusive redação, tudo escravizado. e aí, aberta, a carta aberta, que é a carta que se dirige publicamente a alguém através dos órgãos de imprensa. Isso aí a gente faz muito também na escola, na universidade, quando, por exemplo, um professor perde para que a gente escreva uma carta aberta para um governante, pedindo, reivindicando determinada situação. Eu fiz, por exemplo, uma carta aberta numa disciplina que eu paguei chamada Movimentos Sociais, que a gente fez uma carta, se eu não me engano, que agora eu não lembro, que faz um tempo que eu já paguei, acho que era para o presidente, enfim, pedindo alguma coisa lá. Só dando um exemplo do tipo de carta aberta. De vinhos, que é basicamente um cardápio, que vai ser a relação de vinhos disponíveis num restaurante ou bar, todo mundo adora, né? A circular, que é a endereçada simultaneamente a vários destinatários. Na circular, por exemplo, quando a gente tem um evento, aí vem aquela circular para que todos saibam as regras, tudo que vai acontecer, aí vai ter programação, tudo daquele evento vai estar ali naquela circular. A magna, ou constitucional, que é a Constituição, que é a lei fundamental que regula a organização política de uma nação soberana, que a gente usa muito na dissertação, na redação do Enem. De apresentação, que é uma carta passada por autoridades ou particulares apresentando alguém para concorrer a algum cargo ou função em alguma instituição. Diplomática, que é a credencial, que é a carta de um governo soberano a outro, que apresenta um diplomata que o representará. De recomendação, documento, título, atestado, autorização, todos passados por autoridades civis, militares, etc. Essa carta de recomendação também. Algumas empresas pedem, por exemplo, quando você vai, quando você se candidata a um emprego em determinada empresa, geralmente pedem uma carta de recomendação do seu emprego anterior, né? Para saber um pouco sobre você. Enfim, de arrematação, título de propriedade que recebe o arrematante de bens vendidos em leilão. Reja, que é a carta que, sem passar pela chancelaria do ministério, um monarca dirige diretamente a uma autoridade. A revocatória ou revogatória, que é a carta enviada de um governo a outro, encerrando a missão do diplomata que o representava. A carta resposta, ou basicamente resposta, que é um cartão resposta, que vai responder algo. Enfim, esses aí são tipos de cartas mais comuns, digamos assim. E agora a gente vai ver cartas com discursos específicos, certo? E aí, como eu falei, as explicações do que é cada uma está lá no material e aqui a gente só vai citar os nomes. Então, no discurso jurídico, nós vamos ter a citatória, a avocatória, a branca, a de naturalização, a executória, patente, precatória, testemunhável, de abono, de adjudicação, de aforamento ou de foro, de emancipação, de fiança, de privilégio, testamentária, rogatória, de partilha. No discurso religioso, nós temos invitatória, rogatória, sinótica, demissória, comendatícia ou testemunhal. E a carta também pode ser um documento de identificação, uma carteira, certidão, o certificado, um documento. Enfim, tudo isso também pode ser configurado como carta. E a carta de leitor, que foi a que a gente viu lá mais acima, como um tipo de carta, aí eu trouxe uma, digamos assim, explicação maiorzinha, que vai ser uma carta geralmente de opinião argumentativa, que se colam em jornais e revistas, já que o leitor envia para manifestar seu ponto de vista sobre alguma matéria que tenha lido, principalmente matéria polêmica. Ela é publicada em geral parcialmente, pois pode-se dizer que o veículo de comunicação a edita, recortando aquilo que lhe parece essencial do ponto de vista defendido, além de eliminar alguns elementos comuns das cartas, a data, vocativa, etc., para poupar espaço. Ou seja, essa carta, antes de ser publicada por determinado veículo da imprensa, pode passar por uma edição quando aquele determinado leitor está falando algo que talvez a revista ou o jornal não queira, né, geralmente aí, se for uma crítica muito pesada, digamos assim. E nós temos as cartas geográficas, né, que são os atlas e os mapas, como a gente conhece. E aí, acabamos aqui o slide. A gente não acabou a aula ainda, tá, porque a gente ainda vai falar do... da atividade. Deixa eu só parar aqui. One minute. inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, falem agora. Não vou dizer que a Alice para sempre, porque vocês podem me mandar e-mail e perguntar. mas, se tiverem dúvida, falem agora. Eu tenho, exato. Vai, consicção. É sobre a carta de Pedro Vaz de Caminha, porque, tipo, pra mim, ela parece muito mais como se fosse um diário, né, porque basicamente ele vai lá todo dia e escreve como é que está sendo a viagem, vê o que está descobrindo pra o rei lá de Portugal ler. Mas, por que ela cabe mais como uma carta do que como um diário? é uma espécie de diário de bordo, né, tipo, daquela viagem que ele vai retratando. Só que aí a gente tem que ter que ver que, lembra lá, quando a gente falou, o diário, ele vai ter aquela coisa do cotidiano, né, uma, como é que eu posso dizer, uma continuidade, né. Já a carta do Pedro Vaz de Caminha, ela não é exatamente assim, né, ela é escrita justamente pra dizer, ver lá ao rei de Portugal, como é a nossa terra. E não escrita como ela é, como a gente viu lá no primeiro módulo de literatura, né, com várias questões ali, digamos assim, maquiadas para agradar o rei. Então, é basicamente essa questão do do cotidiano, que não é ali, tão demarcável, digamos assim, da questão do diário. Deu pra compreender? Deu sim. Pronto. É sempre isso que vai basicamente diferenciar o diário de outros, de outros determinados gêneros. porque o diário, lembre-se sempre, vai ter sempre aquela questão do dia a dia, do intermitente, né, não para, vai ser sempre ali. Então, todo dia, a pessoa senta ali e escreve algo, relatando como foi. E a gente sabe que ali, por exemplo, o Peru vai de caminho, ele não vai relatar a experiência dele exatamente com a terra, né, ele vai relatar aquilo que ele quer que o rei acredite que é a terra, né, que nem lá, quando tem aquela passagem lá super famosa, quando o índio deita no tapete, enfim, coisas assim, que a gente sabe que não tem pé nem cabeça. Ou seja, e aí a gente vê também essa questão mais pessoal, digamos assim, dessa carta. Porque essa carta, ela vai conter esse discurso não tão verídico, não tão sincero, mas vai ter ali um uma espécie de como é que eu posso dizer? Como eu falei, uma espécie de maquiagem da realidade para que o rei de fato acredite. Num diário é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, como a gente viu lá no diário da Carolina Maria de Jesus, se a gente for ver naquele diário ali, ela está dizendo tudo o que está acontecendo de fato, ela está relatando ali a sua vida, tudo o que, todas as suas angústias, todas as suas dificuldades. Quando a gente leu aquela passagem, por exemplo, quando ela fala eu não tomei banho, não lavei as roupas da cama, porque eu não tenho sabão. Está entendendo? E não era exatamente isso que o, digamos assim, o Pedro Vargas também estava dizendo. Ele não está dizendo assim, olha, a gente chegou aqui e os índios estão nos atacando. Ou, enfim, acho que você conseguiu entender o que eu quis dizer. Ele pega e modifica aquilo ali justamente com essa forma de convencimento. E aí, entra como carta justamente por ser essa espécie de documento, certo? Documento que retrata toda... tudo o que estava acontecendo ali, lógico, de uma forma maquiada para o rei. Enfim. Na... Você sabe que eu sempre digo as respostas, né, das apostilas nas aulas, nas próximas, no caso. Então, lá na aula de crônica, contos de fadas, fábula e lenda, eu espero que vocês tenham pelo menos lido a apostila e tentado fazer as questões, mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto. na primeira questão vai ser do Enem de 2008, a gente vai ter lá uma crônica do Rubem Braga para gostar de ler, um trechinho, lógico, né? E aí, a pergunta vem o fragmento acima em que a referência a um fato sócio-histórico, o recenseamento, apresenta característica marcante do gênero crônica ao... Aí vai ter várias questões, e aí, na questão é, a gente vai ter valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de texto que recebe tratamento estético. E aí, foi basicamente o que a gente falou sobre crônica na aula de crônica, né? Que fala do cotidiano. E aí, a questão 2 vai ser lá na Universidade de Manaus de um vestibular que teve em 2012. E aí, se vocês pesquisarem na internet, talvez, essa questão, talvez vocês se confundam um pouco, porque lá, eles não fazem tipo A, B, C, D, E. Nesse vestibular, eles estavam fazendo com números. E os números, eles eram aleatórios, não eram tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5. Era tipo 2, 8, 16, 22. Estou dando um exemplo. Certo? E aí, eu peguei e modifiquei essa questão dos números para as alternativas A, B, C, D, E. Enfim, para que ficasse mais compreensível para vocês. E aí, nós vamos ter um texto do Danilo 25 e da Isabela Iob, chamado Era uma vez a criatividade da televisão e o cinema revivem e maltratam os contos de fadas. E aí, a questão é assinarem as alternativas que reproduzem trechos do texto nos quais as adaptações dos contos de fadas são criticadas. E aí, nós temos os pedaços dos trechozinhos e aí, logicamente, para acertar essa questão tinha que ler o texto, voltar ao texto e confirmar se a lista está sendo uma crítica ao determinado conto de fadas. Então, as questões corretas seriam a letra A, quando vem dizendo e aí é mais de uma alternativa nessa questão, que é branca de neve recebendo treinamento de artes marciais dos sete anões, dos sete anões. A letra B, que é vítimas da criatividade dos roteiristas e dos linguistas alemães do século XIX viraram caçadores de lobisomens. E a letra D, que é espelho, espelho meu, não seduz na comédia nem no romance. Ou seja, todas essas questões aí a gente viu como tem uma espécie de crítica a determinado conto de fada. E aí na questão 3, que vai ser do Enem de 2019, talvez vocês tenham ficado assim, meu Deus, ele colocou um texto em espanhol para a gente na apostila de linguagens. Mas eu coloquei porque aí nesse texto é uma apropriação lá da fábula da cigarra e da formiga, e como fábula foi um dos gêneros que a gente falou. Para que vocês percebam também a forma como esses gêneros eles são introduzidos no Enem, muitas vezes não é o gênero de fato o texto literário ou narrativo ou do determinado gênero enfim de fato. Às vezes é uma apropriação desse jeito desse texto às vezes é uma adaptação e aí vai variando. E aí na questão 3 seria a fábula é um gênero de ampla divulgação frequentemente revisitada com diversos objetivos. No texto a fábula a cigarra e a formiga é retomada para o texto é em espanhol mas o texto é muito fácil de se ler. Certo? Quem tem muita dificuldade nada que um Google tradutor não resolva. no entanto a gente consegue ler tranquilamente sem um dicionário nem nada enfim. E aí a questão correta seria a C quando diz descrever o comportamento dos insetos da natureza. Por quê? Porque os autores eles vão se apropriar daquele texto para fazer uma espécie de texto científico onde vai descrever o comportamento da cigarra da formiga. Enfim essas são as respostas que já estão disponíveis também lá no Classroom e eu já mandei por e-mail também da apostila de crônica contos de fadas fábula e lenda. E aí nós temos a apostila do diário relato biografia carta e tipos de cartas. E aí eu vou falar as respostas hoje porque a gente não vai ter mais aula desse módulo né? Então já vou deixar logo aqui evidenciado para vocês mas espero que vocês leiam depois. E aí a primeira questão essa apostila já está disponível para vocês também. Na primeira questão vai ser do Enem 2016 né? E aí eu vou ler essas todas as questões para a gente fazer digamos assim juntos eu vou falando vocês dizem aí quais as respostas porque a gente acabou de ter aula então está tudo muito fresco na memória dá para a gente fazer e os textos são super curtos. Então na primeira questão vai ter querido diário hoje topei com alguns conhecidos meus me dão bom dia cheio de carinho dizem para eu ter muita luz ficar com Deus eles têm pena de eu viver sozinho hoje o inimigo veio me espreitar armou o tocaia lá na curva do rio trouxe um porrito e amor de me quebrar mas eu não quebro porque sou macio viu? então aí nós temos um fragmento do Chico Buarque de Holanda então uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção do Chico Buarque é o e aí eu acabei de pensar que eu posso apresentar para vocês para que vocês vejam a questão que eu estou falando só um minuto que aí fica mais fácil de vocês responderem também que eu deixei aberto aqui e aí vocês me avisem se estão se já está aparecendo aí para vocês por favor está aparecendo sim pode só está vendo a vou dar mas está vendo a apostila? tá dá para ver pronto acho que agora eu dei demais vocês estão vendo aí que do lado tem todas aquelas aquelas tipos de cartas que a gente falou e as explicações de cada um então depois vocês podem dar uma olhadinha então vamos de novo para a gente acompanhar junto primeira questão querido diário hoje topei com alguns conhecidos meus me dão bom dia cheio de carinho dizem para eu ter muita luz ficar com Deus eles têm pena de eu viver sozinho hoje o inimigo veio me espreitar armou tocaia lá na curva do rio trouxe um porrete a moda me quebrar mas eu não quebro porque sou macio viu então uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque é o a diálogo com interlocutores próximos recorrência de verbos no infinitivo predominância de tom poético uso de rimas na composição ou uma narrativa auto-reflexiva e aí digam a resposta a partir do que a gente viu hoje certo? porque todas as respostas estão no que a gente falou hoje Conceição diz que a letra é os outros o que acham Janderlã Daniela Ana é Janderlã Ana e Daniela vou esperar todos responderem Daniela é enfim a Ana falou agora é também muito bem estão todos corretos e a letra é essa narrativa mais auto-reflexiva mesmo e aí vamos para a questão 2 que é do Enem de 2012 e essa é uma questão que eu adoro eu acho ela maravilhosa enfim vamos lá eu gostava muito de passear sair com minhas colegas brincar na porta de casa de vôlei andar de patins bicicleta quando eu levava um tombo ou outro eu era a palhaça da turma risas eu acho que foi uma das fases mais assim gostosas da minha vida foi essa fase de 15 dos meus 13 aos 17 anos um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de APS como modalidade falada da língua é letra A predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português realização do plural conforme as regras da tradição gramatical ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante lembre-se quando a gente falou do relato ele pode ser oral ele pode ser escrito né então aí nós temos um relato oral nós temos uma transcrição da fala desse é uma menina né dessa menina então Conceição acha que é A Ana Luiz acha que é A B Daniela acho que é A Janderlán e o pior que eu não vejo aí fica ótimo Janderlán letra A pronto quem falou A B se eu não me engano foi A Ana Luiz né então nós temos A e B aí A A é o predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas e A B vocabulário regional desconhecidos em outras variedades do português por que não seria A letra B porque esse vocabulário dela aí por exemplo não é exatamente o vocabulário regional porque se a gente for ver nós não temos pelo menos não que eu esteja vendo aqui assim nenhuma palavra digamos assim específica de determinada região seria de fato a letra A nós temos sim uma linguagem informal entrecortada por pausas e justamente essas pausas é da respiração da fala porque aqui a gente está tendo esse relato falado tem que lembrar disso né é oral aqui é da oralidade então está transcrito da mesma forma que foi falado então por exemplo é difícil que a gente fale eu gostava muito de passear e puxa o R não eu gostava muito de passear né e fecha aí no A sai com minhas colegas brincar na porta de casa de vôlei né então o de aí é justamente por causa dessa nossa fala da oralidade certo e agora vamos para a questão 1 a questão 3 agora aqui a gente vai ter a biografia né que foi o gênero que a gente viu João Antônio de Barros biografia João Antônio de Barros J. Barros nasceu aos 24 de junho de 1935 em Glória de Goitar Pernambuco marceneiro entalhador xilógrafo poeta repentista e escritor de literatura de cordel já publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos reside em São Paulo desde 1973 vivendo exclusivamente da venda de livretos de cordel e das cantigas de improviso ao som da viola grande divulgador da poesia popular nordestina no sul tem dado frequentemente entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto e aí nós vamos ter o Evaristo pela referência a gente sabe que é o Evaristo que escreveu sobre o determinado repentista cordelista então a biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo a gente viu isso evidenciando sua singularidade ou seja o destaque daquele determinado sujeito de alguma forma no caso específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros um dos principais elementos que a constitui é letra A a estilização dos eventos reais de sua vida para que o relato biográfico surta os efeitos desejados o relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica que valorize seu percurso artístico C a narração de eventos da sua vida que demonstra a qualidade de sua obra D uma retórica que enfatiza alguns eventos da vida exemplar da pessoa biografada é uma exposição de eventos de sua vida que mescla objetividade e construção ficcional então qual que vocês acham que é essa eu particularmente acho muito fácil lembrem lá do que a gente falou lá na biografia que tem um tipo de biografia que é muito recorrente né a gente comentou sobre ela então se vocês focarem na na segunda palavra biografia tal vocês acham a resposta então digam aí qual a resposta que vocês acham que é a correta repetir o que exatamente Daniela as perguntas ah ok as alternativas letra A a estilização dos eventos reais de sua vida para que o relato biográfico consulte os efeitos desejados letra B o relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica que valorize seu percurso artístico letra C a narração de eventos de sua vida que demonstre a qualidade de sua obra letra D uma retórica que enfatiza alguns eventos de vida exemplar de uma pessoa biografada letra E uma exposição de eventos de sua vida que mescla objetividade e construção ficcional e aí o Vitor Nudermann já disse qual é a alternativa que ele acha que é a certa meninas faltam vocês Daniela também acha que é a letra B Conceição está em dúvida entre A, B e A, D mas vai de B e Ana Daniela acho que é a B Ana Luís acho que é a B também vamos só pegar lá Conceição que estava em dúvida na D nós tínhamos uma retórica que enfatiza alguns eventos da vida exemplar da pessoa biografada biografada desculpa aqui é um ponto interessante porque por exemplo a gente não vai ter numa biografia alguns eventos da vida exemplar ou seja apenas eventos que a pessoa esteve bem na fita digamos assim não a biografia ou a biografia de verdade ela está ali para retratar tudo da vida daquele determinado sujeito né seja suas seus momentos exemplares digamos assim seja seus momentos não tão exemplares assim enfim então esse ponto aí alguns eventos da vida exemplar já mata a questão justamente concessão altos e baixos na vida de todos e isso aí está presente nas biografias já na letra B nós temos o relato e eventos de sua vida em perspectiva histórica esse é o ponto lembra que a gente falou assim no diário a gente vai ter aquele cotidiano a biografia ela rememora tudo que passou ou seja a história de vida daquele determinado sujeito e que valorisse o seu percurso artístico e aí já é uma posição mais digamos subjetiva do biógrafo do determinado sujeito aí que a gente está falando do João Antônio de Barros o biógrafo dele no caso o Evaristo ali que ele escolheu valorizar o percurso artístico dele né que foi algo que provavelmente ele ganhou singularidade no contexto social em que ele estava inserido mas o ponto principal aí é essa questão da perspectiva histórica e aí vamos para uma também maravilhosa que é a letra 4 do Enem de 2007 que é sobre carta ok então vamos lá São Paulo 18 de agosto de 1929 aí a gente já vê uma estrutura de carta né Carlos esse Drummond de Andrade aí é um acréscimo de quem colocou quem fez esse recorte do trecho desse trecho da carta que a carta de fato é Carlos Carlos achei graça e gozei com seu entusiasmo pela candidatura de Getúlio Vargas João Pessoa é mas veja como estamos trocados esse entusiasmo devia ser meu e sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você eu eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura de Getúlio Vargas que antes desejara tanto mas pra mim presentemente essa candidatura única aceitável está claro fica manchada por essas bases fragílimas de governistas mineiros gaúchos paraibanos com democráticos paulistas que pararam de atacar o Bernardo e oposicionistas cariocas e gaúchos tudo isso me entristece continuo reconhecendo a existência de males necessários porém me afasta do meu país e da candidatura Getúlio Vargas repito única aceitável e aí quem escreveu essa carta foi o Mário de Andrade certo e a a Renata Lemos que vai trazer aí nesse livro bem traçado as linhas a história do Brasil em cartas pessoais então a Renata Lemos faz essa pesquisa reúne essas cartas e traz a carta do Mário de Andrade lá para o Carlos Dumont de Andrade então a pergunta a carta é um gênero textual em que existe sempre um emissor o remetente e um receptor o destinatário ou seja Mário para Carlos no trecho acima a carta escrita para Carlos revela um exemplo de a carta pessoal carta do leitor carta aberta carta argumentativa carta comercial e aí digam o que vocês acham lembra que a gente viu né que os vários tipos de cartas então essa questão é interessante porque ela mescla o gênero né a estrutura do gênero textual carta com um tipo específico de carta né por isso eu gosto muito dessa questão e lógico né Carlos Dumont de Andrade Mário de Andrade eu vi que a Ana colocou A a Daniela colocou A falta Sunderland e Conceição Janderland também vai na letra A e vamos esperar Conceição responder para sabermos qual e a resposta corretinha Conceição vai de A também gente essa carta ela é simples para a gente saber a resposta pelo início o Carlos né quando diz Carlos lembra que eu disse né o acréscimo de Drummond de Andrade aí é da autora né para que o leitor saiba de quem quem é esse Carlos né mas esse Carlos na carta ele não está Carlos Drummond de Andrade uma coisa mais formal ele está Carlos uma informalidade ou seja aí nós já temos o que um amigo falando para outro né um amigo dizendo determinada circunstância lá sobre a candidatura do Getúlio colocando a posição dele então sim nós temos uma carta pessoal e todos acertaram como sempre maravilhosos vocês são então pessoal respondemos todas as apostilas eu vou colocar também no classroom e lá no e-mail essas as respostas alternativas a gente encerra hoje o módulo de módulo 7 com o professor Iago deve começar na semana que vem eu acho enfim mas eu quero agradecer muito a vocês né principalmente Conceição que teve presente em todas acho que Daniela também teve presente em todas enfim Janderlan que também teve presente Ana estou me despedindo porque a minha última aula com vocês minha última aula única digamos assim única que eu digo só eu dando aula pra vocês eu dei o primeiro módulo de literatura pra vocês quando a gente pegou lá desde o que é literatura até o arcadismo né pra quem não viu também tem material disponível lá no classroom pra quem assistiu minhas aulas obrigada dei agora esse módulo de engenheiros textuais pra vocês que eu já tinha me programado pra isso justamente porque o final de ano pra mim é uma coisa muito complicada então infelizmente sozinho eu encerro aqui mas eu ainda dou uma aula pra vocês em novembro com o Israela lá sobre redação quando a gente vai falar um pouco da relação entre literatura e redação e aí como todo mundo sabe que minha área é literatura então eu estarei nessa aula mais junto com o Israela que é uma opção maravilhosa também todo mundo sabe mas sozinho é a minha última aula pra vocês talvez se me solicitarem possa ser que eu faça uma espécie de revisão ou algo do tipo né mas aí provavelmente vai ser um vídeo gravado e disponibilizado pra vocês ao vivo assim a cores é a última de fato só essa em novembro com o Israela mas enfim eu quero agradecer muito a vocês já estamos cinco e meia todo mundo cansado muito obrigado a todos que estiveram presente eu espero que todos sejam aprovados de um Enem quero encontrar todos no ano que vem na universidade lá junto comigo junto com todo mundo seja em qual curso for se quiserem fazer letras né vou ficar muito feliz encontrá-los no meu curso né quem sabe a gente estuda junto paga uma cadeira junto quem sabe ainda eu só tenho o ano que vem mas ainda é um ano né nunca se sabe então eu agradeço muito a vocês e a aula está encerrada espero ver todos ano que vem na universidade obrigado gente tchau tchau aí a gente tem um grupo de leitura tá Conceição sabe se alguém tiver interesse fala com ela que entra no grupo de leitura da gente tá certo tchau beijo Ana eu que agradeço obrigado tchau tchau tchau